Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje estamos de volta aqui, rapaziada Para mais uma partida no Fall Guys Pelo que eu vi, o jogo teve uma atualização, beleza? Eu não joguei ainda Vou descobrir agora o que vai acontecer, beleza? Então já vou deixar procurando uma partida aqui Vou me ajeitar na cadeira Vou deixar procurando aqui, beleza? Eu não sei como é que estão os mapas Não faço nem ideia Acabei de entrar e vi que mudou E até a musiquinha já mudou, rapaziada E agora... Não, eram 60 jogadores? Acho que eram 60, né? Então está na mesma coisa Então bora lá, rapaziada Está quase achando aqui já Deixa achar e vambora E galera, se vocês estiverem gostando desses vídeos de Fall Guys Não se esqueçam daquele likezão, demorou? Comentem embaixo o que vocês estão achando Compartilhem com os amigos Deixem o likezão, beleza? Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Não deixe de se inscrever também, demorou? A inscrição é gratuita E você não perde nenhum vídeo se ativar o sininho, demorou? Então bora esperar acabar de achar aqui, ó Está quase e já já a gente começa Beleza, rapaziada A primeira corrida aqui é da Grangorra Então já é uma corrida que eu estou familiarizado Tranquilo Então vamos ver o que vai dar Tomara que dessa vez eu faça a boa Porque a coroinha até hoje eu não consegui nenhuma zita Então bora lá Já marcou a linha de chegada ali E essa da Grangorra é tensa, rapaziada Sempre é tensa porque às vezes se junta um monte de boneco Num lado só da Grangorra A gente fica naquela Grangorra vai lá do topo e você não consegue pular Então bora Oh, meu Deus do céu Eu tinha que pular ali Eu achei que não tinha nada para pular Já cheguei trolando, rapaziada Oh, oh, oh Que caramba A Grangorra já está lá no topo Já está lá no topo e não desce, não Eu já cheguei trolando Achando que não tinha que pular Esqueci Ai, sobe, 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 sobe Ai, beleza Desce aí, Grangorra, por favor Beleza, beleza Vai, vai, vai Caraca, já tem gente lá longe, rapaziada Já tem cara muito longe Meu Deus Meu Deus Deixa eu ir para a rosa Bora tentar ir para a amarela Ai, ai Rosa de novo Beleza Conseguindo recuperar, rapaziada Vacilei no começo lá, mas está dando para recuperar Vamos embora para cá Azul Ai, ai Bora na azul Levanta a rosa Ai, ai Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Ai, rapaziada Caraca Oh, meu Deus do céu Ela não subiu Já tem gente que chegou até o final lá Caraca Deixa eu tentar ir pela amarela Amarela Ai, vai ter muita gente aqui Ai, sobe, sobe, sobe Sobe Caraca, rapaziada É muita gente pulando Eu estou achando que já vai azedar na primeira partida Já vai dar ruim na primeira, rapaziada Eu detesto essa gangor justamente por causa disso Quando pula muita gente de um lado só Ela sobe até o infinito lá A gente não consegue ir para a próxima Caraca Ai, ai, ai Não, 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 não Outro lado, outro lado Meu Deus do céu Vai dar bom? Nossa senhora, rapaziada Olha, os carros ficam brigando ali Eu consegui chegar ainda Nossa senhora Rapaziada Se você dizer que eu estou muito próximo do monitor assim Vocês possam ver que eu estou concentradão É automático Eu não consigo Fico sentado aqui na boa E do nada eu já estou com a cara lá dentro do monitor Então vamos ser acostumados Isso é normal Não sei o que acontece Mas eu sempre faço isso Quando eu vou concentrado Chega a cara lá perto Para ver se adianta alguma coisa Mas beleza A primeira deu bom Então vamos lá para a próxima Ver de qual é que é Talvez tenha mapa novo Não sei Vamos ver Qual é a próxima Talvez também não tenha nenhum mapa novo Eu estou falando de mapa novo Mas não faço nem ideia Beleza, beleza Não, acho que tem mapa novo sim Pelas fotinhas ali das pistas Parece ter pista diferente Vamos ver qual é essa É gira-gira Ah, essa gira-gira Eu estou familiarizado com ela também Passo raiva Mas estou acostumado Então bora, jogo Carrega logo aqui Pelo amor de Deus Bora, bora, bora Essa hélice grandona ali Que é o problema Aquilo ali gira igual Um trem doido Beleza, beleza Vamos Dale, dale Corre, corre, corre Esses carinhas arrumam a pulação aqui Porque eles sempre saem na minha frente Não sei porquê Ó, todo mundo tomando raseira ali já Já veio gente Ó, os caras tomando raseira Ai, meu Deus do céu Nossa senhora Ai, ai A raseira ali me ajudou, rapaziada Onde que eu vim parar? Vai, sobe O safado pulou por cima de mim Ô, meu Deus do céu Ai, ai Meu Deus do céu Para de apanhar a boneca Caraca, rapaziada Nessa aqui eu apanhei isso tudo quanto é campo Vai, levanta Levanta, pombo Meu Deus do céu, rapaziada Tomei uma pancada lá na frente Tirei vantagem Para perder ela todinha aqui Tanto apanhar Vou nem tentar passar pelo medo não Eu sei que eu vou tomar a pancada na orelha E vou voar lá longe Meu Deus do céu Vambora, já teve um ali que caiu Eu acho que eu vou ser o próximo Ai, rapaziada Sabia que eu ia fazer bobagem Ó, eu me dei bem Me dei bem uma obra Se eu não parar de cair Eu vou ter me dado bem a nada Beleza Ai, ai, corre, corre, corre Ó, já tem uns vagabundos ali Para ficar segurando os outros Toma um abraço aí, ó Beleza, rapaziada Deu bom, conseguimos Bora para a próxima O jogo ali me deu uma ajudinha Não sei se vocês viram Eu caí lá atrás E vocês me jogaram lá na frente Praticamente na última plataforma Então, vambora Vamos lá Só faltam mais dois Esse aí se lascou Esse ali se lascou Tadinho Beleza Bora, mais um Beleza, rapaziada Passamos da segunda fase Vamos ver se agora Eu consigo progredir, né Mas eu espero conseguir a coroa Objetivo a coroa, né Até hoje nada Até hoje nada Vamos ver Clube do salto Salto sobre os obstáculos giratórios Eu não tenho boas recordações, rapaziada Desse negócio de ficar pulando aqui Eu não tenho boas recordações É nessa daqui mesmo que eu trolo E me dou mal Vou fazer sacanagem com os outros colegas Segurando eles E eu tomo ela no nariz Nessa daqui Eu já estou sentindo o cheiro do problema Ó, os caras vêm tudo batendo na gente Vêm tudo descendo a pancada Vou correr na direção desse treco aqui Eu já pulo ele Mais depressa Tá, vamos Vamos segurar os outros Segura os outros e toma no nariz Aquele ali quase caiu Bora segurar, bora segurar Ai, ai Tá vindo Pulei Rapaziada, que confusão É muito boneco É muito boneco Ai Bora ficar perturbando os outros Meu Deus Esse tempo está acelerando, rapaziada E tem muita gente para cair ainda Ai Ai, ai, ai Não, não, não Não Rapaziada Tá vindo, rapaziada É por isso que eu falei Não posso ficar trolando os outros Fui segurar o carro O que aconteceu? Tomei Tomei Para largar de ser bobo Ah, rapaziada Que droga Ai, ai, ai Essa não valeu Vamos tentar mais uma vez Vamos tentar de novo Na hora que achar Aqui a gente já volta, galera Rapaziada Custou mais achar uma partida De novo a gangorra de primeira já Lá vem a gangorra de primeira, rapaziada Já estou vendo o problema Ai, ai, ai Só vamos, né Só vamos Tomara que agora eu faça a boa Deixa eu acertar esses óculos Meu aqui que já está me incomodando Beleza, vamos embora Vamos, vamos, vamos Agora eu já sei que eu tenho que pular Não vou passar reto Nossa senhora É muita gente É muita gente, rapaziada É muita gente Meu Deus do céu Eu vou ficar aqui em cima Esperar ele descer É muita gente Caramba Você está doido? Beleza Aqui está com pouca gente Então aqui talvez seja um caminho bom Espera aí, levanta aí, doido Ai, ai, ai Agora a rosa, hein Que a rosa descer Nossa senhora Confiei naquele cara ali, rapaziada Eu vi ele pulando e fui também Mas eu achava que não dava A rosa A rosa já está até no talo Esperar um pouquinho para ver se vai Ai, deu, deu, deu Corre, 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 corre Rapaziada, os caras já estão lá na frente Estão longe pra caramba Já tem gente terminando a corrida Já tem gente terminando a corrida Caraca Caraca Vai, 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 vai Beleza Vamos conseguir terminar em quinto Sexto Beleza, rapaziada Deu bom a primeira Deu bom a primeira Bora esperar o pessoal passar aí Pra gente já ir pra próxima Olha isso É gente pra caramba Em cima da gangorra Esse pombinho aqui Tá com cacho que vai dar Isso foi de beise Isso foi de beise Acho que é desítio da vida Ficou parado Já vai acabar Só mais dois Já estão lá na linha de chegada Faz logo, filhão Beleza Formar a primeira, rapaziada Pegamos o top 20 Bora pra próxima Beleza, beleza Bora, 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 bora Vamos ver, rapaziada Qual vai ser a próxima Memorize Esse jogo da memória É bem complicado Minha memória não anda boa, rapaziada Minha memória não anda boa Vou tentar Se eu esquecer de algum Vou tentar e com a maioria Quanto que a maioria for Eu vou também Vambora Vamos ver Beleza, onde eu tô é Uva Uva e banana À esquerda Nos primeiros é sempre facinho Isso o cara é rápido Porque é tanso mesmo Só tem uva e banana, né Só tem uva e banana Vamos ver Banana Estão aqui do lado Beleza Oh, oh Teve uma anta ali Que caiu Caraca Então, beleza Ali é duas cerejas Duas cerejas aqui Melancia do lado Cereja, cereja Melancia 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 à minha direita Então, aqui tá fácil também Outra fruta Ih, tem uva Caraca, tem uva Vamos ver Ih, foi uva Caraca Aqui é uva Meu Deus do céu Os caras estão caindo Meu Deus do céu Nossa senhora, rapaziada Tô lascado Laranja, melancia Banana e uva Banana à esquerda Uva onde eu tô Laranja aqui do lado Em cima aqui é laranja Melancia ali do lado Meu Deus do céu, rapaziada E agora? Uva Onde é uva? Onde é uva? Eu não sei onde é uva Ai, ai Vou ficar aqui não Se eu não sei onde é uva Caraca Acho que eu tava em cima da uva E esqueci, rapaziada É isso que eu tô falando Eu odeio o jogo da memória Nossa senhora Ainda bem que passamos Caraca, rapaziada Eu odeio o jogo da memória Odeio Meu Deus do céu Mas beleza Deu bom também Consegui com a maioria Bora pra próxima Bora pra próxima Vamos ver o que vai dar Beleza Vamos ver É Ovos mexidos Aqui é jogo em equipe Use o RT Beleza Pegar o máximo de ovos Se eu conseguir Deixar do lado do meu time Eu vou ter que contar Que eu tenho um time bom, rapaziada E eu não sou ruim Eu vou torcer pro meu time Ser bom Caraca Tô no time azul Beleza Só vamos Beleza Pegou, me corre Pegar o ovo Ai, caraca Pega de volta Vai time Ajuda Caramba Os caras tão pegando o ovo E tão Tão me trolando Ai, ai, ai Vai, vai lá ovo Vai Desce o ovo aí vermelhinho Desce o ovo aí vermelhinho Ai Sai doido Vai time Pega Só agora tem que roubar os ovinhos dos outros, rapaziada Sai, sai, sai Sai, sua pilantra Sai Sai, pilantra Vai time Leva o ovo Nossa senhora, amarela que tem mais Caraca A briga por causa do ovo Vai time Leva Leva Meu Deus do céu Antes que o ovo vai cair Meu Deus do céu Ai, ai Pega o ovo, time A gente não pode achar o vermelho se dá bem, não Traz daí Meu Deus do céu Bora tentar roubar o ovo dos outros Ai Nossa, os caras estão arremessando ovo longe, rapaziada Esses caras sabem arremessar ovo Nossa, meu time tá perdendo Meu Deus do céu Tem ninguém protegendo aqui, não Os caras estão levando nossos ovitos tudo Meu Deus do céu, rapaziada Eu sabia que meu time ia ser ruim Sabia Os caras estão roubando nossos ovos tudo, rapaziada Ou foi Vai deixar, time Não Deixa esse vermelho carregar o ovo, não Meu Deus do céu Ó, amarelinho Amarelinho tá deitando o cabelo Meu Deus do céu Sabia que meu time era ruim Nossa senhora Os caras estão arremessando os ovitos longe Sai fora, seus vermelhos safados Ai, rapaziada O meu time tá com nove o ovitos Pô, meu Deus Vai, time Reage Deixa esse vermelho pegar, não Vamos perder, rapaziada Meu Deus do céu Vamos perder Ai Perdemos Os caras roubaram nossos ovos tudo, rapaziada Ai, meu Deus do céu Falei que meu time era ruim Ó, o amarelo Carregaram 32 ovos E o vermelho perturbando o time azul O que se não foram pegar os times do amarelo Ah, caralho Rapaziada Deu ruim de novo Agora eu tô bravo Tô bravo Nessa aqui meu time foi horrível Rapaziada É isso De novo, passei vergonha Mandei mal Fazer o que? Tenho que aceitar que dói menos Fazer o que? Eu não joguei mal Paciência Mas, rapaziada Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Desse mais outro videozito de Fall Guys Beleza? Se gostou Deixa aquele likezão Se inscreve no canal Se for novo E comenta aí embaixo Beleza, rapaziada? Então, tamo junto Espero vocês no próximo vídeo Meu muito obrigado E Fui 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 Fui